Cirurgia oftalmológica, cirurgia no olho, é tudo rapidinho, né doutor? Quanto tempo demora uma cirurgia no olho? Eu vim responder essa pergunta pra vocês hoje. Eu sou João Paulo Lomelino, sou médico oftalmologista cirurgião de retina e de catarata aqui no Rio de Janeiro. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre a duração das cirurgias no olho. Então, isso é um assunto que você já deve estar esperando aí. Você que já me conhece, já segue aqui, já sabe como é que eu sou. Então você já deve estar esperando uma certa resposta minha que é a... Depende, depende de cada cirurgia, depende de cada paciente, depende de cada situação. Eu costumo dizer que cirurgia tem hora pra começar, mas a gente não pode dizer, olha, vai terminar em tal horário. Claro que a gente tem uma certa previsibilidade nisso, né? E aproveito pra você que ainda não me conhece, né, que tá vendo esse vídeo aqui por acaso, já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra saber mais sobre a sua saúde ocular. Isso aí vai te ajudar muito, muito a preservar a sua visão, preservar a visão da sua família. Então não deixa de seguir não, vem saber coisa interessante, tá? Tem muita informação ruim aí na internet, aqui você vai encontrar informação de qualidade. Em relação à duração das cirurgias, vamos lá, uma cirurgia de catarata. A pessoa vai dizer, poxa, foi rapidinho, o meu médico fez a cirurgia em 10 minutos. E aí, poxa, agora o meu familiar tá subindo lá pra fazer a cirurgia, já passou 15 minutos e ainda não voltou. Pois é, a cirurgia em si de catarata, ela pode sim durar 10 minutos, é bem plausível. Pode ser, tem gente que faz até mais rápido. Você vê cirurgiões de catarata somente, experientes, que fazem 20, 30 cirurgias numa manhã. Tá? Uma cirurgia que pode durar aí 5, 6 minutos, tá? Uma cirurgia vai durar em média até 20 minutos, uma cirurgia de catarata, tá? Isso vai variar da mão do cirurgião, da dificuldade da catarata. Mas esse não é o tempo que a pessoa vai ficar ali inteiro, né? Porque a pessoa sobe, primeiro pra chegar pra internar, você tem toda uma burocracia pra internar no local. Tem que saber nome, tem que ver documentação, ver os exames, saber se tem alergia. São cuidados que são importantíssimos no dia da cirurgia. E quando a pessoa sobe, vai ter também a sedação, a anestesia, que são situações antes da cirurgia, né? E que fazem, elas bem feitas, elas vão fazer com que a cirurgia seja mais segura e também mais rápida, tá? Então, isso não vai ser o tempo que a pessoa vai ficar lá em cima, não vai ser o tempo que você vai ficar no lugar que você for fazer a sua cirurgia de catarata. Uma cirurgia de retina aí já vai variar, pode durar 30, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas de cirurgia, dependendo do caso. Tá? Então, você tem aí, além do tempo de cirurgia, todas essas etapas que eu falei. E depois, terminou a cirurgia, a pessoa já desce? Não, às vezes você precisa de uma certa recuperação ali, depois da sedação, fazer o curativo, tirar o campo cirúrgico, tem algumas etapas também a serem feitas depois, tá? Então, o que eu normalmente falo para os pacientes é, se você vai fazer uma cirurgia oftalmológica, se programe para ficar aquele período inteiro no local, tá? Você vai fazer internação, eu costumo operar às quartas-feiras de manhã, né? Começa a cirurgia, às vezes vai até o final da tarde, às vezes é só a parte da manhã. O paciente chega às 7 horas, eu falo, olha, se programa para perder amanhã ali. Não é perder, nem investir amanhã na sua visão, tá? Não fica, não programa nada para tarde, até porque você está operado, você vai fazer o que à tarde? Mas o acompanhante, às vezes, vai fazer alguma coisa, é sempre importante ter acompanhante, tá? E não ir dirigindo em cirurgias oftalmológicas, mas é isso. E vai variar muito. Uma injeção, por exemplo, que é feita em centro cirúrgico, e eu já tenho vídeos aqui, você pode só colocar assim, ó, injeção lomelino. Você vai achar meus vídeos sobre injeção de medicação dentro do olho. Uma injeção dura menos de um minuto. A injeção em si, normalmente eu gravo meus procedimentos, dura entre 30 e 45 segundos, tá? A injeção. Só que tem toda uma entrada, sedação, né? Tem o pós, a pessoa acordar um pouquinho melhor e descer. Então as coisas não são tão rápidas assim e nem são para ser, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Vocês já ouviram isso? E o que a gente quer é atingir a perfeição na sua cirurgia, chegando, fazendo o nosso melhor, não é? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto